As fortes chuvas que caem no estado de Alagoas desde a noite da última quinta-feira tem provocado alagamentos, deslizamentos de barreiras e até pontes que foram levadas pela forte correnteza. São centenas de famílias desalojadas e desabrigadas em todo o estado. Mais de 50 municípios estão totalmente em estado de calamidade pública, alguns deles até ilhados, com rodovias, enfim, que não dão a mínima possibilidade de acesso. A cidade de Arapiraca não está passando por essa situação nesse momento, mas a solidariedade do povo arapiraquense tem feito a diferença. Em um show realizado no São João de Arapiraca na noite do último domingo, mais de três toneladas de alimentos foram arrecadadas e aproximadamente uma tonelada de roupas, lençóis e também calçados. A gente vai conversar a partir de agora com a secretária de Desenvolvimento Social do município de Arapiraca, Fabrícia Galindo, e ela nos conta qual a destinação dessas doações para famílias desabrigadas também aqui na nossa região. Nós vamos direcionar as doações para o município de Quebrangulo e para o município de Maceió, para que a gente possa contribuir com os colegas que estão passando por essa dificuldade nesse momento. E, assim, além disso, a prefeitura de Arapiraca está com outras ações para que a gente possa colaborar com as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Há exemplos da Secretaria de Infraestrutura, que levou máquinas para o município de Limoeiro de Anadia, para que pudesse colaborar com os trabalhos que estão sendo realizados naquela cidade. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social se coloca à disposição para que qualquer pessoa que queira trazer para cá alimentos e água potável também, porque os municípios estão precisando muito desses itens. Nós nos colocamos à disposição aqui, segunda a sexta-feira, no horário comercial, para receber essas doações e encaminhar para esses municípios que estão precisando da nossa solidariedade, do nosso apoio nesse momento de dificuldade. Como ontem foi arrecadação, a gente só está organizando os caminhões e os itens para entrega, para dividir as toneladas que nós conseguimos arrecadar, para levar as 48 horas para os municípios. Isso é um momento que o poder público atua, mas o engajamento da sociedade é muito importante. Então, como nós estamos como ponto de apoio, toda arrecadação que vier para cá, a gente vai direcionar para esses municípios. Porque eu faço parte do Colegiado de Gestores e estou acompanhando os municípios nesse grupo que a gente tem e estou vendo a necessidade, é muito grande a necessidade, acho que as redes sociais estão postando aí a mídia, a dificuldade que esses municípios estão passando. Então, a gente tem que se unir enquanto sociedade e poder público para poder ofertar esses direitos, garantir as pessoas que estão precisando nesse momento, tanto desabrigados como desalojados. No show do domingo, a solidariedade do povo arapiraquense foi colocada à prova e eles chegaram juntos. Mais pessoas podem fazer a mesma coisa e dar esse exemplo? Com certeza, porque no momento desse, o nosso lado humano vem mais forte, né? Então, todo mundo tem que se unir, se engajar. No show, nós conseguimos 4 toneladas, né? Entre alimentos e agasalhos, roupas. Então, a gente precisa realmente ampliar essa rede de solidariedade. E eu conto com o apoio de todo mundo que puder colaborar. Além das doações que já foram arrecadadas aqui no município arapiraquense, que como a própria secretária colocou, nas próximas 72 horas serão entregues às famílias necessitadas, você que tem um bom coração pode continuar ajudando, seja com alimentos, água potável, mas também pode trazer roupas usadas, calçados, lençóis, enfim, todo tipo de agasalho e deixar aqui no rol do centro administrativo que a Defesa Civil e a Secretaria do Serviço Social do município arapiraquense dará a destinação a essas doações para as famílias necessitadas em todo o interior do estado de Alagoas. Retorno aos estúdios.